Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Esqueci meu sofrimento, não tem explicação E a vida em base tudo, tentando te esquecer É da hora morrer, não posso pegar a mão da mão Seu sangue é de barata, boca de vampiro Um dia ele tira o que fez no meu coração Ainda mais te quero, a dor não tem ouvido Por favor me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilha, fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilha, fica correndo atrás de mim Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Vai lá, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, bagunçou minha vida Desci meu sofrimento, não tem explicação Minha vida em quase tudo, tentando me esquecer É da hora morrer, não gosto de acabar na mão Seu sangue é de barata, boca de banquino Um dia ele tira o que fez no meu coração Ainda mais te quero, a dor não tem ouvido Por favor me perdoa, tô morrendo de paixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se o milhão fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se o milhão fica correndo atrás de mim Eu vou fazer você sofrer se o milhão fica correndo atrás de mim Luís, um poderoso chef Eu vou fazer você sofrer se o milhão fica redentivo Música